Salve galera, aqui quem fala é o Frenético, bora pra mais um vídeo e no vídeo de hoje galera a gente tá com um vídeo um pouco diferente sobre o FIFA 22 galera, exatamente, pra quem não sabe aí a gente tá jogando o FIFA 22 aí a gente começou há uma semana atrás da gravação desse vídeo, assim como vocês eu tive muita dificuldade em começar, porque são modos diferentes, são jogos diferentes, são menus diferentes, então a gente tem muita dificuldade. Então esse vídeo é pra você que tá começando agora, baixei o FIFA hoje, instalei o FIFA hoje para o Frenético, não sei nada, você tá no vídeo certo. É claro, se você é um pouco, se você entende um pouco mais de FIFA, se você joga um tempo, esse vídeo não é pra você, esse vídeo é pra iniciantes. E você que é iniciante, comente aqui embaixo o tipo de vídeo que você quer que eu traga no canal pra tentar te ajudar. O vídeo de hoje, eu vou estar mostrando basicamente o modo Ultimate Team, os menus, e algumas dicas simples que me ajudaram na hora de jogar. Vou explicar um pouquinho sobre mercado de transferência, sobre táticas, sobre formação, sobre os links dos jogadores e sobre os packs. Então eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês nesse vídeo. Bom, aqui tem os menus, você vai entrar no Ultimate Team, que é como se fosse o MyClub do PES, você vai clicar, ele vai aparecer uma tela de jogadores semanais que vai ficar carregando. Enquanto a gente aguarda aí o carregamento. Lembrando galera, que eu não manjo de FIFA, então eu tô aprendendo junto com vocês. Assim foi no PES também, eu criei o canal, aí eu não sabia muita coisa, aí eu fui ensinando e aprendendo, e a gente foi aprendendo junto. Então eu acho que funciona dessa forma, você aprende fuçando ou vendo alguém mexer. Bom, se você olhar ali em cima da tela, tem o nome do time e duas moedas. Uma moeda chamada FUT, que eu tenho 900, 9.940, e uma escrito EA, que é o EA Games, com 50. Resumindo, a da esquerda, que eu tenho 9 mil, é como se fosse o GP, e o da direita é como se fosse as moedas MyClub. Essas moedas são compráveis, obviamente, mas você consegue ganhá-las com objetivos, ou jogando partidas, ou até jogando contra a máquina, que é aqui nesse squad aqui. Bom, aqui o Divisão Rebels é uma competição onde você joga online, e você vai subindo como se fosse de divisões, pra depois você ganhar uma premiação e entrar aqui no FUT Champions. Eu vou entrar aqui pra vocês terem noção, e eu vou falar um pouquinho sobre a escalação, tá? Eu não vou jogar, só tô entrando aqui pra mostrar pra vocês a escalação. Bom, se vocês olharem, esse aqui é o time meu que eu tô jogando. Você pode reparar que ele tá com 95 de entrosamento, até uns 93 ali dá pra jogar. Ah, frenético, mas por que que não tá entrosado? Como que funciona o entrosamento aqui no FIFA? Quanto maior a semelhança entre os dois jogadores, maior link ele vai ter, maior entrosado ele vai ter entre os dois. Por exemplo, se você olhar aqui o Pope, o Pope ele é da Inglaterra e o Joe Gomes também, então você pode ver que eles estão verdes. Além disso, os dois jogam na Premier League, então você pode ver que eles estão verdinhos aqui, a linha entre os dois estão verdinhos. A linha entre ele e o Fofana aqui, acho que é essa a pronúncia, tá um pouco amarelada, por quê? Porque eles são de países diferentes, mas de ligas iguais, então fica amarela. Se você ver o Gerson com o do Coré aqui, ele tá vermelho, por quê? Porque eles são de nacionalidades diferentes, de ligas diferentes e de times diferentes. Então, se você pegar um cara que joga na mesma liga, é da mesma nacionalidade, do mesmo time, o link vai ser perfeito. Se não, vai acontecer o que aconteceu aqui no Gerson. Ah, Frenético, mas eu consigo montar um time sem ser, digamos, de uma liga híbrida e conseguir jogar? Dá, dá pra você jogar, porque se você reparar aqui, não tá linkado, não tá linkado e não tá linkado. Então, eu tenho 95% de entrosamento. Eu acho que até uns 93% ali você consegue jogar. Eu tenho um outro time aqui também, BR, que tá 100% de entrosamento, tá linkado. Mas, como eu tô na divisão 7, já tô pegando adversários um pouco melhor, então eu tive que reforçar um pouquinho o time. Vamos lá. Se você olhar aqui no Zaha, ele tá piscando como se fosse um caderninho ali. O que seria isso? Significa que ele não vai poder jogar por algum motivo. Se você apertar o quadrado nele, ele fala que ele tá sem contrato. Então, se eu vir aqui, ó, usar consumível recomendado, ele vai usar 13 contratos do meu time. Então, tipo, eu vou colocar, renovar o contrato dele. Ou eu posso vir aqui, ó, em usar consumível e renovar o contrato dele manualmente. Aqui, ó, vir aqui e colocar quantos que eu quiser. 10, 30, quanto que eu quiser. Então, eu venho aqui e renovo o contrato com ele. Ou você pode fazer igual eu fiz lá, segurar o quadrado e vir aqui, ó, usar item recomendável. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre as táticas. Se você apertar L2, ele aparece esquema, tática personalizada. Se você entrar no esquema, vocês podem reparar que eu tô num 4-3-3, digamos assim. Se eu vir em esquema, eu consigo mudar não só a tática, mas sim o esquema. Por exemplo, eu tô com três meio-campos. Se eu quiser colocar, por exemplo, um volante no lugar do meio-campo, tá vendo, ó? Aqui eu consigo mexer não só na tática. Eu consigo mexer na posição dos bonecos. Ó, agora, por exemplo, eu tô com PTD e PT. Então, mano, isso aqui eu não sabia e foi uma coisa que me ajudou muito. Porque, por exemplo, o meu boneco, ele era MC, que é meio-campo, mas tinha só volante. Então, eu não conseguia. Ele perdia bastante a característica dele. Então, isso aqui ajuda bastante a você a definir a sua tática. Você aperta L2 e vem aqui em esquemas. Outra coisa que eu tinha bastante dificuldade, galera, é na gameplay. O que que acontece? Eu tentava antecipar e tomava muito triângulo nas costas. Os caras aqui no FIFA, eles correm muito pelas pontas. E meus laterais subiam demais. O meu volante abandonava. O meu meio-campo abandonava. Então, eu tomava muito contra-ataque. Só que eu não sabia o porquê. Então, se você vir aqui em tática personalizada, Você vai vir aqui, vai apertar o R1, R1, até chegar em instrução. Quando você chegar aqui em instrução, você vai clicar no seu lateral direito. Clicou no lateral direito, ele vai abrir as opções do lateral direito. Cliquei com o X. Está vendo? Corridas ofensivas. Ataque equilibrado. Quer dizer que o meu lateral vai correr para o ataque equilibradamente. Às vezes ele vai subir, às vezes não. E eu não quero que o meu lateral ataque. Eu queria colocar um, entre aspas, defensivo no meu lateral. É só você vir aqui, clica de novo no X. E aí, com o R3, você aperta para o lado. Ficar na defesa. Ou seja, ele não vai atacar. Ele vai ser um lateral defensivo. E aí, eu confirmo. Aperto o X. Vou lá no meu lateral esquerdo. Clico o X. Corridas ofensivas. Ficar na defesa. Pronto. Seus laterais, eles não vão subir mais. Mesma coisa, o volante. O X. Corridas ofensivas. Aqui no caso, Você vai clicar para a esquerda. Daí, ele vai ficar na defesa. Ele pode ficar equilibrado, ir ao ataque ou entrar no meio da zaga. Ficar na defesa também. E o volante, o que acontece? Você lembra que eu falei para você que aqui o meu volante, ele abandonava muita posição? A hora que eu vi, ele estava lá na lateral. Por quê? Se você olhar aqui, no posicionamento defensivo, ele cobre o lateral. Então, o que acontece? Como o meu lateral, ele vai estar ali na lateral, ele não vai subir. Eu não preciso que o volante cubra ele. Então, eu venho aqui, coloco o R3 para o lado, cobrir o centro. Por quê? Porque ele vai ficar ali de volante mesmo. Foi isso que eu fiz nas minhas táticas. Dá para você fazer isso com outro volante, com outro MLG. Mas eu só fiz isso no primeiro volante aqui para ele ficar mais. E nos atacantes, eu faço o oposto. Eu clico nele. E aí, eu venho aqui. Se você ver apoio ofensivo, ele tem voltar para defender e ficar no ataque. Voltar para defender e ficar no ataque. Eu deixo meus atacantes lá no ataque para eu realmente ter uma opção lá no ataque. E o da esquerda aqui, eu não mexo. O da direita, no caso, eu não mexo. Então, esses dois estão ficando no ataque. Esse volante está voltando. Esses dois aqui estão equilibrados. E esse cara está equilibrado. Então, foi essas as funções que eu fiz. Voltando aqui para as táticas, galera. Eu deixei a minha amplitude no 50. Profundidade em 45. Aqui, eu coloquei pressão no erro do adversário. Porque toda vez que o adversário perde a bola, o seu time pressiona. Aqui, chegada. Eu coloco a armação lenta. Porque aqui no FIFA, você tem que tocar muito a bola. Ficar ciscando, indo para lá e para cá. Escanteio. Eu baixei uma barriga. Porque eu estava tomando muito gol de contra-ataque. E nas faltas, eu não mexi jogadores na área também, não. Então, essa é a tática que eu estou usando para jogar aqui o Divisão Rivals. Vou até salvar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de cartinhas do jogador. Você pode reparar que embaixo do jogador tem uma chuteirinha. Aqui no Roberto Finino tem uma mira. Aqui no Richard tem como se fosse uma águia. Aqui no Dalcore tem uma chuteirinha que é o normal. Aqui no Gerson tem uma cabecinha ali que é o maestro. Isso aqui são cartinhas que você coloca nos jogadores para ele adquirir determinadas habilidades. Então, se eu clicar com o botão quadrado aqui e vir aqui usar item. Você vai lá em estilo de entrosamento. Então, por exemplo, se eu colocar aqui. Por exemplo, ele está como o maestro. Se eu colocar aqui nele, por exemplo, um atirador. Ele vai subir ali o fim, o com e o físico. Que é o finese, o contato físico, a condição física e o físico. Então, cada cartinha dessa daqui. Aqui eu não tenho muito para mostrar para você. Cada cartinha dessa. Você aumenta determinada habilidade no jogador. Então, por exemplo, o maestro. Ele vai subir o passe e a finta. O atirador. Ele vai subir. Atirador? É atirador isso. O atirador, ele já vai subir outras habilidades. Então, é que eu não tenho muito para demonstrar. Mas cada uma dessas, ela dá uma determinada habilidade para o jogador. Então, é simples. Se você quer que o seu jogador tenha maior velocidade. Você vai colocar algo que deixe ele mais rápido. Se você quer que ele marque mais. Você vai colocar uma cartinha que dê mais marcação para ele. Que é a sombra lá. Eu não tenho as cartinhas para mostrar aqui para vocês. Mas é bem simples. É basicamente como se fosse a cartinha de habilidade que tem no pass. Que você coloca toque duplo. Que você coloca toque de primeira. Enfim, essas cartinhas. Bom, eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o... Cadê? Aqui, ó. O desafio de montagem de elenco. Isso aqui chama DME. O que é isso aqui, galera? Isso aqui nada mais é do que você montar um time com os jogadores que você não vai usar. Para ganhar determinadas recompensas. Então, por exemplo. Aqui, ganha a recompensa de jogador comemorativo. Que é o Pedro. Aqui, ganha um pacote de melhoria de 78+, que é o overall do jogador. Então, cada um disso aqui, você ganha um... Como se fosse um pack. Então, por exemplo. Eu entro aqui para fazer países híbridos. Óbvio que isso aqui é muito difícil. Eu nem tenho jogador para fazer isso. Então, por exemplo. Aqui, eu preciso ter... Jogadores de quatro países, exatamente. Colegas do mesmo clube. Jogadores do mesmo clube, máximo quatro. E colegas do mesmo clube, quatro. Jogador raro, quatro. Classificação, setenta. Que é a força do time. E entrosamento, mínimo, oitenta. Isso aqui, você só vai fazer na hora que você tiver bastante jogador. Como vocês começaram agora, vocês não vão conseguir fazer esses. Vocês vão conseguir fazer uns que eu também já fiz. Que é o de melhorias. Ou os de fundamentos. Quer ver? Vou até passar para o lado aqui para vocês verem. Um que eu já fiz. Isso aqui, mano. Ajuda bastante a vocês a arrumar o time. Por exemplo. Esse vamos começar aqui, mano. É bem fácil de vocês fazerem. Tá ligado? Vocês tem que utilizar o jogador bronze. Tá vendo? Então, esses daqui, mano. Vocês vão conseguir fazer bem, bem, bem simplesinho. Eu já fiz. Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu vou entrar num prato aqui. Só para vocês terem noção. Então, por exemplo. Isso aqui é um requisito. É qualidade prata. Entrosamento 30 e 11 jogadores. Então, você vai apertar triângulo. E vai vir aqui, ó. Em qualidade. E vai colocar aqui, ó. Prata comum. Não precisa ser prato raro. Porque não... E aí, a hora que você fizer isso, já vai estar filtrado para a prata. Então, toda vez que você apertar o quadrado, ó. Ele já vai entrar só nos pratas. E aí, ó. Já saiu o meu goleiro. Se você não tiver zagueiro prata, daí vai aparecer que não tem, obviamente. Então, você só vai colocando aqui, ó. Os pratas. Eu vou só... Fazer metade aqui, só para vocês terem noção, ó. Aí, qualquer coisa. Porque, é... Como é entrosamento baixo, vai dar certo de qualquer jeito. Então, vai colocando... Como que eu faço para saber, Frenético? Se o jogador, ele é raro ou não. Já eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque você viu que na outra ali, precisava ser raro. Nessa, não. Tá vendo? Aí, você vai montar aqui o time. Obviamente, vai usar os jogadores que você não tem utilidade. Os pratas, praticamente nenhum, são usáveis. E aí, a hora que você terminar isso aqui. Vai ficar verdinho tudo aqui do lado. E você vai ganhar um pack. E aí, nesse pack. Pode ser pack com 12 jogadores. 15, 20, 5. Depende do DME que você está fazendo. Como que eu faço para saber, Frenético? Se o jogador, ele é raro ou não. Vamos lá. Quando eu entro aqui nos meus jogadores, ó. Se você reparar. Agora vai aparecer os ouros, para você ter ideia. Tá vendo que o Donaro... Quer ver? Deixa eu comparar aqui, ó. Que é mais fácil. Deixa eu achar um que não é raro. Pera aí. Aqui, ó. O Pelegrini, ele é raro. Tá vendo que na parte de cima, ali no 81. Ele está brilhando. E aqui, esse cara não. Tá vendo, ó. Aqui brilha em cima. Aqui não. Ali em cima, ele tem tipo uma textura diferente do que esse jogador e do que esse, ó. Esses dois não são raro. Esses são raro. Esse é raro. Esse é raro. Esse é raro. Raro, raro, raro. Todos que tem essa... Como se fosse um... Um brilho em cima, são raros. Os que não... Os que tem embaixo, ó. Aí eles são raros. Não são raros. Então, esses dois não são raros. Esses são raros. Para vocês entenderem como funciona. Aqui nenhum é raro. Porque eles não tem o brilho em cima. Eles tem o brilho embaixo, ó. Tem essa... Esse degradê embaixo. Então, aqui é uma forma de você upar o seu elenco e ganhar bastante jogadores aqui. Então, vamos lá. Frenético. Como que eu faço para comprar um jogador? Como que eu faço para vender um jogador? Vamos lá. Para você vender um jogador, existem jogadores negociáveis e não negociáveis. E como que eu faço para saber isso? Se eu clicar com o botão quadrado, você vai reparar que eu não consigo vender esse jogador. Por quê? Porque ele não é negociável. Quando você for abrir um pack ou quando você tirar o jogador, lá ele fala se ele é negociável ou não. Então, se ele não for negociável, obviamente você não vai conseguir vender. Então, não adianta. Por exemplo, se eu pegar o Paquetá, o Paquetá eu sei que ele é negociável. Então, ó. Eu consigo vender ele. Como que eu faço para vender, Frenético? Vem aqui, listar o mercado de transferência. E aí eu coloco o valor dele. Preço inicial, que é o que eu quero que seja o preço inicial dele. A duração, aconselho vocês a colocarem 12 horas. E o compre já. O que é esse compre já? Por exemplo, o preço inicial dele está mil. Só que o cara quer comprar ele agora. O cara dá esse valor aqui e já compra já. Ah, Frenético, mas como que eu faço para ter uma noção de preço? Existe um site, eu vou deixar aí na descrição. Onde você consegue ver os preços mais ou menos de cada jogador. Ou então, você vai em comparar, mano. Você clica aqui com o quadrado. E vai em comparar preço para você ter uma noção de quanto o Paquetá está valendo. Por exemplo, o Paquetá está valendo em torno aí de... No compre já de 10 mil, ó. 1.400. Então, em torno de 1.400 moedas. Eu acho que está barato. Então, tipo, não venderia nem fudendo. Então, você dá uma comparação. E como que eu faço para comprar um jogador, Frenético? Eu venho aqui em transferência. Mesma coisa. Mercado de transferência. Os jogadores aqui, cara, são muito barato, entre aspas. Então, por exemplo, se eu quiser comprar um jogador. Vai, vou digitar aqui um... Tiago Silva. Não, Tiago Silva eu já tenho. Deixa eu ver um aqui. Um Ederson. Um goleiro Ederson. Digito o nome aqui e já apareceu. Clico no X. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no compre já e vou ajustando o preço. Vou colocar, por exemplo, mil. Para ver se aparece. Ó, não tem nesse valor. Então, eu vou aumentar. Vou lá e vou aumentar para 2 mil. Vou pesquisar. Você sempre tem que ir de um pouquinho em pouquinho para você não perder. Eu vou avançar aqui só para saber quanto que ele está valendo aqui. Porque eu acho que ele está caro, o Ederson. Ó, 10 mil e não tem por ele, ó. Ó, 20 mil não tem por ele. Está caro, o Ederson? Está caro. Eu já não compraria. Deixa eu só achar o preço dele aqui para ter uma noção. Caralho, o Ederson está caro, viado. Ó, 45 mil. Então, o que acontece? Achei ele por 45 mil. Então, eu vou abaixando. Para quê? Para mim não pagar tão caro. Então, eu vou abaixando. 45 mil. 43. Aí, você vai abaixando até você achar. Porque, ó, tem até de 39, ó. 37, ó. Então, eu sei que o mínimo dele é 37. Então, você vai abaixando até você encontrar o preço dele, ó. Então, eu sei que tem de 37. Vou colocar aqui 34 para ver se eu acho. Então, ó, já não achei. Então, eu sei que é entre 35 e 36 mil ali, ó. Ó, já não tem 35, 36. Aí, ó, já achei. Então, isso aqui seria o preço que eu pagaria nele. Então, eu clico X e compro. Não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, mas seria nesse valor. Vou pegar um carinha mais barato aqui para vocês terem ideia. Por exemplo, é Firmino. Firmino. Cadê? Firmino. Aqui, ó. Firmino. Mesma coisa. Coloca aqui 3 mil. Não achou. 4. Não achou. 5. Não achou. 6. Não achou. 7. Já achou, ó. 7,200. Então, eu volto lá e vou abaixando, ó. Até você achar, ó. 6,700. Vamos ver. É, ó. Já achou, ó. Tá vendo? Aí, você vai achando o jogador até pelo preço que você considera pagar. Então, aí você vai e contrata o jogador. Deu para entender certinho? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Então, cara. É, e toda vez que você faz um pack, teve muita gente que falou para mim lá. Ô, Frenet, que eu fiz o pack, mas eu não sei como que eu faço para achar o jogador. Você fez o pack. É que eu não vou conseguir fazer aqui porque eu não tenho nenhum pack para abrir. Você fez o pack, ele vai te dar a opção de você colocar para venda, venda rápida, ou você colocar ele no elenco. É só apertar o R2. Apertou o R2, os caras vão tudo para o seu elenco. É que nos packs, às vezes, você não ganha só jogadores. Você ganha, por exemplo, contrato, você ganha habilidades, você ganha comemoração, você ganha mosaico de torcida. Então, é só você ler ali que você vai entender um pouquinho. Apertou o R2, você já adquiriu tudo. Basicamente é isso, galera. A gente está com 20 minutos de vídeo. Vou encerrar aqui para não ficar tão grande. Espero que vocês tenham entendido aí. Esse vídeo é mais para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica, um pouquinho do menu para vocês não ficarem tão perdidos. E comentem aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga. Eu vou trazer um de como estão as configurações do meu controle e câmera. Vou trazer um também de jogabilidade, ensinando vocês a marcar, entre aspas, porque até eu tenho dificuldade. E não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com a galera que está começando o FIFA. Tamo junto, valeu, abraço e fui! E aí Tchau.